Embora as leuas façam a maior parte da caça, enquanto os machos apenas sentam e observam, são os machos que sempre são os primeiros a se alimentar. Os leões são bons em trabalhar juntos para capturar suas presas, mas são péssimos em compartilhar e brigam por comida. Muitas vezes, os leões menores e mais fracos passam fome, e, dependendo do tamanho da matança, eles podem não conseguir nada. Uma leoa é até capaz de subir numa árvore para capturar uma presa. É isso mesmo. Embora não seja uma excelente escaladora, uma leoa pode sim capturar uma ave ou um macaco nas alturas. Babuínos são macacos enormes e valentes, mas os filhotes são presas de leopardas, águias e, como você pode ver, de leoas. Uma leoa é considerada a caçadora mais poderosa da África, mas disputa esse título contra a hiena, que é também considerada uma grande caçadora. O fato é que nenhum macaco pode escapar de uma leoa, mesmo que esteja numa árvore. Quando estão em um grande número, babuínos colocam leopardos e até leoas para correr com o rabo entre as pernas. Mas esse babuíno será devorado por essa leoa faminta. Diz aí, sabia que leoas podiam subir em árvores? O que você faria se ficasse frente a frente com uma leoa?